. 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 você já está devendo uma duas nozarela já você já está devendo, mas eu entendo rapaz eu entendo ela caminho para frente bora mas de boa, que eu estou dizendo que eu se garanto mulher trabalhadeira é outro nível sei que dãozinho estava parado e a mulher trabalhando sozinha não é doido, dãozinho deusinho, deusinho, deusinho de graças a Deus, deus ter colocado essa mulher na vida dele não, é sério, mas também não puxa saca assim também não, não é não dãozinho? com todo o respeito eu tiro o meu chapéu eu tiro o meu chapéu para ela com todo o respeito, sim mulher trabalhadeira assim de mil, de um milhão você tira uma de um milhão, é dãozinho, beleza? beleza, agora caba morto caba velho, vamos vamos dar trabalho, vamos estar trabalhando você só zoando é você é doido, é de dia a noite do lado dele, do lado da porra, viu você tem graças a Deus, você tem esposa nessa daí caba velho, você é doido amigo é porque Chaguinha gosta dela você é doido, é com toda respeito de graça, eu gosto de você de coração, é dê um abraço na mulher, dê um abraço nela, dê um abraço não, dê um abraço é de amiga, é de amiga pode perder mão não abraçar você não não é de ousadia não não é de ousadia não sem liberdade eu não gosto não porra eu não sou obrigada em cima não porra tá bom, não vou insistir não vai dãozinho, dãozinho, fala com a mulher é o que que ele tem, dá um abraço assim na cabeça claro, não gosto ela não gosta não se não é não, não vou lá dá um abraço nela, vai Nando, vai Nando eu respeito dê um abraço nela então você quando eu for embora é um marido nem vocês põem um abraço oxe 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 a lua passou rúdio não é? a lua dá a cara de vôde abraço dos amigos vamos passar que tarde, não vou trabalhar nós trabalhamos nós dois, você já está se mandando deixa eu dizer uma coisa calma, calma, calma deixa eu dizer uma coisa Jesus já abençoe você sempre a nós todos, a nós todos cai fora, cai fora, cai fora você é uma guerreira cai fora que a mulher está ela é trabalhadeira não dá nem um abraço não então zica velho eu tiro o meu chapéu para sua esposa viu ela é trabalhadeira cabelho se você um dia deixar ela cabelho pode cavar sua sepultura que você está morto com todo o respeito ai puxa saco viu não é rapaz eu tiro o meu chapéu para ela cabelho com todo o respeito agora deu certo mesmo viu velho galera, aqui para quem vocês não conhecem aqui ó vem meu donzinho para cá aqui é a nova casa de seu donzinho mais dona gracinha é ele mesmo que eles estão construindo galera se quiser nós estamos mais na frente nós estamos chegando junto logo 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 nós vamos botar o seu aguinho para trabalhar aqui também nesse evento casaca de cor com todo o prazer com todo o trabalho com todo o gosto com todo o gosto com todo o gosto com todo o gosto me fremdeu minha véia em breve em breve nós estamos ali ó em breve nós estamos ali ó vestrado você reparar novinha Você é novinha. Você é novinha. Você é novinha. Minha velha. Oh, minha velha. É o de falar. A gente chama de minha velha. Doninho, pega aquele presente para a Grazinha. Vai lá, vai lá mesmo. Eu pego? Pegue. Oxê. Esse presente é bom. Qual é aquela presente aí para quando você correu? É não, meu velho. É não. Oxê, esse aí não, minha velha. É um presente bom. Oxê, não vai receber não, velho. Minha mulher não para não. Ela é uma magna. Ela que me extratou esteiro. Você é doido, velho. É uma guerreira, uma batalhadeira. Eu gosto dela, meu amigo. Eu gosto dela ficar visto. Nós dois trabalham. Com todo respeito. Você tem que graças a Deus que Deus colocou... Não tem um lação danada essa, rapaz. Eu sei que tem mais um menino. Que Deus colocou ela em sua vida, caba velho. Oh, meu amigo. Trabalha, meu amigo. Você só faz conversar. Deixa, você não trabalha. Você fica só conversando também. Não, porque a verdade tem que ser dita, caba velho. A verdade tem que ser dita. Ah, só vem trabalhar, rapaz. Oxê. Vazinha, corre. Só mulher de dia a noite. De dia a noite. Chega, minha velho. Deixa conversar. Deixa conversar. Deixa quem quiser falar aqui, fale. Deixa quem quiser falar, pode. Não, estou vendo. Você que me bota brilhinha. Isso é puxa saco, minha velho. Isso é um puxa saco. Puxa saco não. A verdade tem que ser dita. Oh. Vai, minha velho. Vai na onda. Vai na onda. Deixa de conversa. Deu um abraço nela, Jaguinha. Deu um abraço nela, Jaguinha. Para amassar lá. Oxi. É. É da amizade, velho. Não estou fazendo, não estou. Não estou fazendo a amizadeira. Cezé. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Espera aí. Cezé, Cezé. Não, com todo respeito. Eu não corto nada, eu estou dizendo a você. Oxi. Espera aí. Ela está morrendo a amizadeira. Ela está morrendo a amizadeira. Cezé, espera aí. Olha o rapapê não solta, ela só está morrendo a amizadeira. Não, Cezé, Cezé. Não, você está morrendo a amizadeira não. Cezé. Não estou resistindo a amizadeira. Então, vou pedir só um favor. Cezé. Não, Cezé. Calma. Calma. Quando eu for embora, sem resenha. Sem resenha. Com todo respeito. Deixa ele dar um beijadãozinho. Ele dá um beijadãozinho, beijadãozinho. Você cai o carro, você é velho de outro. Você é doida? A respeito do marido da mulher? Não, a verdade tem que ser dentro. Eu posso dar um abraço nele de amigo. Tirar uma foto para você e sua família. Aí queima o meu celular. Dê um abraço nela. Dê um abraço na mulher devagar. Não vou abraçar não. Devagar, devagar. Não sei porque quando eu... É sério, eu sinto emoção. É felicidade. É alegria. É, você me xinguei da puta. Eu me xinguei. Se eu choro, se eu sorri. Me xinguei. Porque você me xinguei. Meu coração, ó. É sério. Vai tomar remédio. Aí ela derrubou. Ela tomou de azepã hoje? Hein? Tomou de azepã? Não sei assim, ó. Ela tomou de azepã hoje? Ela tomou de azepã? Ainda não. É mentira. Graças a Deus, meu bom Deus. Você está dizendo ainda não? Ainda não. Minha irmã toma, que ela é meio doida. Minha irmã toma. Não. Eu sou doida não, viu? Eu não estou dizendo que você é doida. Eu não estou dizendo. Seu esposo. Ó, ó. Deixa a mãe falar. Tu não deve falar a tua irmã. Que tu é outro doido. Cachaça. Não. Cachaça não. Cachaça não. Cachaça é o seu esposo. Ó, você também é. Graças ao seu Jesus. Vai, vai. Trabalhar. Graças a Deus, Deus está me libertando. Ó, vai para lá, vai para lá. Adeus. Eu tenho a agradecer a Deus e a Amazil Moreno. Viu? Adeus a Amazil Moreno. Ai, para lá. Deixa a mãe atrapalhar. Pega aí. Pega o picareto uma olhinha. Dãozinho. Cadê isso que ele pega? Não é, Dãozinho? Não é aí. Só que eu ia conversando. Tome, chegue. Aqui, ó. Aqui, ó. Ajuda a mulher. Pegar para a olhinha, vai. Aí, deu uma porra. Entrega aí. Entrega aí. Entrega aí. Quer deixar? Entrega aí, ó. Ah, sabe quem está vendo a câmera ligada? Não pode andar trabalhando assim. Nada disso. É um guerreiro. É um guerreiro. Não bate nas minhas cortas não, viu? Não, meu irmão pode trincar. Dez, 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 dez. Não precisa usar? É uma piega da... É... Quer malaborar com um doido soldado em mim, viu? Ihhh, esse pingo de gente. Aí, ó o homem, ó. Ô, Jesus. Ô, Jesus. Não vai não? Oxe, vai não, mano. Não vai não. De jeito nenhum. É quanto a diária do homem desse. Oxe, eu sou mais minha velha mesmo, minha velha. Nós dois aqui, ó. Tá vendo, irmão? Olha o que nós rapizemos aí, ó. Tá vendo? Olha, olha, olha. E a pedra vem de longe, né, Dãozinho? Vem de longe. Vem de longe mesmo. E é no carrinho, ó. Carrinho de mão aí, galera, ó. É no carrinho de mão aí, ó. Vem aí, ó. É duro, duro. E a galera que tem... E a galera aí, os nossos fãs aí que... Que estiver assistindo esse vídeo, quiser fazer alguma doação aí de ajuda aí para Dãozinho, nós agradecemos de coração, viu? Nós agradecemos de coração. Para quem ajuda, será bem-vinda. Viu? Brincadeira é brincadeira, mas... Foi o sério. Não tem preguiça de nada não, que isso é picante, Dãozinho. Para quem é onde vocês aí quiserem, vocês comentem aí que... Viu? Nós manda as informações adequadas, viu? Vem, mas você vai quebrar... Ó, o Naco você pisa, você pisa aqui, ó. Você não pisa na beira não que quebra. Vamos ajudar essa família. Viu? Viu? Viu?